Vai sair da minha Nutella Ei pessoal sejam bem vindos a Persona 5 Royal No episódio de hoje nós vamos Assistir DVD Eu sei, é uma das coisas mais radicais pra se fazer logo após vencer o palace Mas... Mas eu ainda tenho sentimentos pra você Infelizmente essa garota ainda tem sentimentos pelo cara que está traindo ela Ou seja, talvez nós possamos trabalhar algo aqui Você não merece isso, donzela Você definitivamente não merece isso Você é de Beverly Hills, então tanto faz Ninguém liga pra você É, pobre garota Bom, nós terminamos de assistir Ao filme de traição e romance E ganhamos mais charme Excelente, pra conquistar as garotas É assistir um filme de traição Bom, agora eu vou dormir E basicamente o que nós vamos fazer nesse episódio É passar tempo Como eu disse, nós rushamos o palácio do Madarami Então Nós temos bastante coisa agora, bastante tempo agora Pra passar com os nossos confidantes e tudo mais Mas não antes comigo Você tem expelado um Que foi estendido em vanidade Você está agora um passo mais perto A sua reabilitação É uma coisa deliciosa Nosso mestre está orgulhoso Você deve ser honrado, inimigo Mas As perguntas do homem são preocupantes É parece que o outro tem feito o caminho do Metaverse Isso é além do meu conhecimento Mas a sua reabilitação Procurece 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As vítimas são só gatos, então faria sentido Vamos tentar perguntar por toda Yongejai e ver se encontramos o culpado É só uma garota que sequestra gatos Eu tô sendo meio insensível agora, talvez sim Mas eu tenho 5 pessoas interessadas em sair comigo Uma delas é o meu trabalho Nesse caso... Eu definitivamente não vou no meu trabalho com tanta gente atrás de mim Eu acho que eu vou fazer o Confidence com a... Eu tô entre a Ian e o Ryu Talvez seja até mais eficiente se eu fosse com a Takemi Ai meu Deus Tá, já sei o que eu vou fazer Vocês vão descobrir na hora Porque eu primeiro tenho que ir em Shibuya pra pegar alguns personas Então... É... A gente se vê já já Olá, doutora Takemi Como vai? Minha médica favorita Eu sei que você tava com saudades de mim E de me envenenar Então eu vim aqui Pensei, dar uma passada aqui e tudo mais Aproveitar que... Tá todo mundo... Ficando doente e tal Com... A... O pólen aí, né? Então... Por que não? Eu... Sim, eu vi suas mensagens, Takemi Eu vim aqui pra uma consulta... Médica Uh-oh Ela fez um remédio novo pra gente Ok E eu tenho um coi... É, eu sei Eu já tava preparado pra isso Só tô fazendo drama porque... Pobre Jack Enfim Vamos sair com ela Ou melhor, entrar com ela Nesse caso Então por que não vamos para a sala de exames? Ah Então aqui é a clínica médica da doutora Takemi Ai, que bom que está aberta Desculpe Ah... Eu tenho uma filha que precisa de ajuda Parece que temos uma paciente em emergência aqui Uh-oh Ah And? Então, por que você veio aqui? Você não está sendo cuidada em outro hospital? Eu soube dos rumores deste lugar e... Gostaria que você examinasse ela Ela foi diagnosticada com bronquites, mas... Os remédios que estamos dando não estão funcionando nem um pouco Ela está com uma febre que não passa de jeito nenhum e está perdendo muito peso porque não está ficando com fome Uma jovem garota perdendo peso definitivamente não é nada bom Você deveria ir para um hospital maior Eu não tenho nada que possa servir para examiná-la aqui Eu já fui em um hospital maior Eu já fui em um hospital maior O hospital da Universidade de S. Síndico Mas eles disseram que ela está com bronquites e só O hospital da Universidade de Síndico? O médico que fez os exames dela saiu para uma reunião de negócios e... Eu acho que ele é famoso, sei lá o que Doutor famoso Bom, eu sou só uma mera praticante e, como pode ver, eu nem sequer tenho uma equipe médica Espera, eu soube que você tem um remédio que... Só pode consegui-lo aqui Por favor, eu te paro Apenas examine ela, pelo menos Espera um pouco, calma lá Doutora O meu peito dói muito Pobre garota com uma voz estranha Eu acho que a doutora Takemi está à sua disposição Desculpa Doutora Tudo bem, tudo bem A sua visão está embaçada? Enquanto a sua garganta, ela dói? Hum Nenhum sinal de inchaço? Você tem certeza de que me contou sobre todos os sintomas e tratamentos que ela teve até agora? Ah, sim, claro Hum Olá Olá O Dr. Schweitzer está aí Tem uma coisa que eu gostaria de perguntar pra ele Sobre os casos que tem acontecido no mês passado no jornal médico Não entendo Bom, eu acho que o que eu tenho no estoque deve servir Tem uma prateleira na mesa da recepção Leve o conteúdo da segunda gaveta para a sala de exames Você vai ter que me ajudar a administrar o medicamento Além disso, leve pra mim também uma taça com a etiqueta vermelha que está no freezer Uma toalha, uma bacia e uma colher de medida E então, o que você está esperando? Anda Ai, meu Deus E no fim, nada na sala da Takemi mudou Eu levei tudo pra nada Muito obrigado, doutora Eu não esperava que ela fosse melhorar assim tão rápido Foi só uma doença de surto infeccioso Ela pode ser detectada com exames convencionais E mesmo assim, diagnosticará-la com bronquites? Eu passei temporariamente os sintomas, mas Ela vai precisar melhorar suas condições se ajustando a isso Ok? Vai ser um milhão de yen Ua? Um milhão de yen? Isso é um ultraje! Você está gerando vantagem completamente de... Digo Tá legal Eu irei pagar Imagino que você não aceite cartão de crédito, não é? Eu vou no banco sacar um dinheiro O que? Você ia mesmo pagar? What? Ah, ela não estava cobrando de verdade Falando nisso Esse era outro famoso que você disse mais cedo Ele era o médico-chefe da equipe do Oyamada? Ah, sim Você... Você se conhece? Eu sabia Bom, nesse caso Essa consulta será de graça De graça? Ah Você está ótimo hoje, Takami Está bem legal com as pessoas Menos comigo Isso não é ótimo? Cuidar de uma paciente de outra pessoa sem permissão Falando nisso Graças às suas ações hoje mais cedo Eu irei fazer um exame bem especial em você hoje Uh-oh Isso não é um bom sinal Então Ele é o seu assistente? Ele parece muito jovem Sim O meu assistente A minha pequena cobaia Ele Colocou muito trabalho duro hoje Não foi? Uh-oh Ui-oh Você não ia me punir? Por eu não ter trabalhado direito? Não que eu queira ser punido pelo Takami Deus me livre, mas Ok Eu aceito Ah Doutora Eu Posso voltar para a escola agora? Não por um tempo Você vai precisar começar a comer E recuperar suas forças primeiro Você pode fazer isso por mim? Sim Obrigada, doutora Eu não aguentava mais a escola Não preciso agradecer Eu também detestava Sua vez Eu espero que você tenha uma resposta melhor dessa vez Talvez Você não consiga nem sequer ir para casa hoje Oh-oh Não que eu queira, né? Eu posso dormir aqui na clínica Parece confortável o lugar e tudo mais Enfim, ganhamos mais guts Não o suficiente ainda Porque eu quero fazer mesmo Eu já estou um pouquinho atrasado nisso que eu quero fazer Mas É o que dá Eu ainda não tenho guts suficiente Meu Deus Ah, tá queim Eu sabia Como você está se sentindo agora? A droga de hoje não foi muito pesada para você, foi? Mas talvez eu tenha dado o que a minha pequena cobaia merecia, certo? Especialmente depois de ter aceitado aquela garota sem a minha permissão Oh, foi por isso que você estava com raiva Uh-oh Bom, garoto Mas Eu vou deixar essa passada dessa vez Apenas Não faço com que isso se repita A droga parece mais estável comparada aos primeiros estágios Isso é bom Provavelmente é graças à sua cooperação Eu sinto que eu estou quase lá, então Por favor, não vai me dar um bolo agora no final, certo? Muito bem Cuide-se Ah, você está de volta Ei! Ah, eu voltei Falando para pensar, aquele cara que falou com você no Beef Bowl é o político, né? Ele dá discursos na estação de Shibuya, mas Não pode julgar o nível pela capa, definitivamente não E é por isso que eu vou julgar Ô, me chama que está me ligando agora Ou me mandando mensagem a uma hora dessas Eu tenho uma nova notícia Um novo report pra você Como representante de imagem do Espírito Santo Achei que ajudaria Quer que eu te fale mais sobre ele? É claro que sim, Mishima Me fala mais sobre ele Vai, vamos Eu não sei porque eu estou sem saco para esse garoto hoje Mas vamos lá Vamos nos encontrar com o Mishima Ele é, ele é, ele é legal Eu que sou chato Oh, eu esqueci de falar, mas Nós vamos nos encontrar com Fangirls hoje What? Todos os Siths precisam de um suporte especial das garotas, certo? Da onde você tirou isso, moleque? Ai, meu Deus Eu vou dizer que é uma ótima ideia Só pra ele ficar de boa comigo Porque... Ai, meu Deus do céu, Mishima Ele só está querendo se aproveitar Ele só está querendo se aproveitar de mim Boa ideia, Mishima Mas parabéns É, você rouba o coração das garotas Se quiser ser chamada de Fendon Tiff É Eu sou um virgem Basicamente, eu encontrei garotas bem legais no Fendon Sight E achei que seria engraçado se nos encontrássemos pessoalmente, sabe? Ai, isso me lembra que Elas pensam que eu sou só parte do Fendon também Eu fiz essa história de que Nós nos encontramos no Fendon Sight um dia Então, eu fiquei com ela Mas, não me entrega, tá legal? Eu, pessoalmente, não... Eu não estou nem aí Ah... Nós somos parte do Fendon, é isso? É... Ah... É o nome que nós usamos para os fãs do Fendon Sight Ele ficou bem popular ultimamente Fendon Genial, Mishima De qualquer forma Você deveria ficar ansioso Nós vamos nos encontrar com apoiadoras Fieis aos Fendon Tiffs Que apoiam sua causa, sabe? São garotas Essa é a melhor parte Mas Se lembra de quando eu disse que eu ia popularizar os Fendon Tiffs? Esse é só o começo Mas, para ser honesto Eu nunca me encontrei com alguém que eu conheci online Será que eu vou agir certo? Eu fiz muitas pesquisas Eu sei de tudo o que eu tenho que fazer E sobre vendas que eu tenho que comprar para as garotas e tudo mais Meu Deus, Mishima, você pesquisou como ter um encontro? Aparentemente Se as coisas forem boas Você pode até Levá-las para casa Já passou bastante na hora do nosso encontro Alô? Aqui é o Mishima O cara do Fendon Sight Sobre o nosso encontro Você não está em casa? E quanto a sua amiga? Ah, tá Não, não Nós vamos esperar Espera Isso daí que eu ouvi é um anúncio do trem? Eu pude jurar que eu ouvi Alguma coisa dizendo Que você está em Shibuya? Você está por aqui Não, eu Não estou te chamando de mentirosa Ah Tá bom Talvez Fica para outra hora Então Aparentemente as duas ficaram doentes Então elas só estão em casa agora Ai meu Deus Você mereceu isso Parece que elas Realmente não estavam Com o mesmo ônibus que pareceu estar no fórum Ah bem Fazer o que, né? Pessoal, eu estou ocupado com todos os fóruns Todos os posts no fórum que Eu não tive tempo de Conhecer elas de verdade, sabe? Não, não é a sua culpa É Valeu Mas deixando isso de lado Eu tenho umas ótimas informações para vocês E eu não vou te desapontar Eu vou provar que eu posso ser útil para os Phantom Thieves Tá legal, Mishima Eu agradeço seu ânimo, cara Uh, e esse é um dos melhores upgrades que você vai conseguir Inicialmente com o Confident Aumento de experiência no Mementos Ou no Metaverse, na real Eu não deveria Quer dizer, isso não deveria acontecer assim Eu aposto que as garotas Jamais iriam Pisar na bola Se soubessem que eu sou amigo de verdadeiro Phantom Thief Ser o guardião da justiça não é fácil, né? Vamos para casa, então Minha nossa, garoto Oh, Turner Desculpe te arrastar para aquilo As pessoas costumam ter outras personalidades online E muitas delas Nem sequer costumam comentar Hum Eu achei que Seria uma boa oportunidade de Termos outras opiniões De quem conhece os Phantom Thieves É sempre bom ouvir esse tipo de coisa de outras pessoas, certo? É claro que sim É claro que sim Não é? Eu sabia que você ia concordar É Era só essa a sua intenção Cara Se nós tivéssemos nos encontrado com uma garota gata Seria tão legal Digo Uma verdadeira apoiadora Ah, tá legal Eu vou voltar a administrar o fansite Confie em mim Vai tudo ficar ótimo Até mais Até mais, Mishima Até mais Ah sim O evento de coleta que vamos ter depois de amanhã A minha turma foi posta na direção oposta ao parque no Kashira Oh, eu estou ansioso para ele Aquela estudante honorável está no meu grupo desse projeto Hã? O que? Ela é o seu tipo? Ou coisa assim? Enfim, desculpa Eu soube que essa honorável estudante Também vai participar na coleta, não é? Então Eu estou sozinha na equipe Não tem ninguém que eu conheça no meu time Eu gosto de você Eu tenho ciúmes 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 Eu não sei o que eu quero dizer. Vamos tentar! Sim? Sim? Acontece, um cara no meu chão acabou de sair, então há um departamento vazio no meu complexo. A chão está atrás da bolsa, então podemos entrar em qualquer momento. O senhor realmente não importa. O lugar está tudo bem, então... Ei, eu ouvi que... O que o diabo? Um... Posso... ...comprar em? Hum, hummus? Oh... Você quer dizer que você está nesse tipo de coisa? Bem... OK! Eu não gosto disso. É apenas para pesquisar. O que significa que eles farão qualquer coisa? E que as maias se parem exatamente como eles adicionam? Precisamos determinar se essa empresa só pretende oferecer serviços de casa. Eu... 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 Quero... ...algo... ...cara... ...pesar... ...punir os caras ruins. E para fazer isso, eu tenho que ver com as minhas próprias. Sim, mas... ...mão sempre ver com as minhas próprias próprias próprias? Todos os pequenos detalhes. Temos que fazer isso na noite, então... Deixe-nos saber quando você está pronto. Então, qual é o código para essa operação? Hmm... Ah... Desde que estaremos assistindo eles, deveria ser algo como... Operação Maidwatch! Boa! Eu gosto disso! Parece que temos grandes planos para mais tarde! Essa é uma notícia super especial! Não estava em nenhum lugar no fórum! Enfim, você se lembra daquele bullying da Isuki Takanashi que... Vocês mudaram o coração outro dia? Bem... Acabou que tinha alguém controlando ele o tempo inteiro! Não diga! Parece que o Takanashi não tinha escolha se não ouvir esse cara que estava controlando ele! Incrível! Eu não se respeitaria disso se você não dissesse, Mishima! Mas... Alguém ordenando o bullying é uma coisa ridícula, não é? Sim, é sim! Certo? Eu... Eu acho isso inaceitável! Essa pessoa deve estar em algum lugar na escola! Vocês deveriam dar uma olhada! Enquanto isso, eu vou procurar por mais casos! Se nós quisermos ir atrás desse alvo, precisamos de um nome! Vamos investigar a escola! Eu posso fazer isso, mas talvez não agora... Mó! Nós temos duas mensagens! Uma do Mishima! Falando sobre... Sobre vocês sabem o que? E uma da Anne! A Anne quer conversar com a gente, mas sinceramente eu estou muito ansioso para o Mishima! Conta aquele panfleto! Nós vamos fazer isso hoje à noite, não é? Hum... Eu costumo estar em Shibuya a essa hora! Me avise quando estiver indo! É melhor você não ficar para trás, hein? Ou não me deixar para trás! Eu nunca vou te perdoar se você fizer isso! Eu vou entrar em contato com você mais tarde, entendeu? Ok, Mishima! Calma! Bom... Acho que isso nos dá abertura para sair com a Anne, então! Tem um monte de coisa passando na minha cabeça ultimamente! Hum... Eu queria... Eu acho que eu não vou conseguir juntar os meus pensamentos direito! Seria muito útil se eu tivesse alguém que eu pudesse conversar, sabe? Então... Você teria um tempo hoje... Por que a gente não pega um café? Eu estou no shopping subterrâneo na estação de Shibuya! Nessa galerinha está em apuros! Deveriam me sair com ela! Obrigada! Eu estarei esperando por você! Estou indo, Anne! Ao seu resgate! E olha ela aí! Primeiro deixa eu confirmar! Se eu estou com um personal lovers, eu estou maravilha! Agora sim podemos conversar! E dar início ao nosso Confident! Eu acho que temos que esperar! Ah... Esse suspense está me matando! O que que eu faço? Talvez... Não... Deva... Machucar... Perguntar... Mas... Ai... Caramba! A Irene parece deprimida! Ah... Ah... Deixa pra lá! Ah... Não é nada! Claro... Como não é nada? Eu... Eu estou aqui! Pode falar! Eu estou bem! É sério! Além do mais... Não... Não quero dar problemas pra você! Eu quero que você me fale de seus problemas, Anne! Sinta-se livre! Tenho certeza! É tão bom poder contar com você! Eu acho que não deve ser mal falarmos sobre essas coisas com você pelo menos! Eu acho que eu posso me aproximar dela se eu estiver com personal lovers! Ok! É exatamente o que nós vamos fazer! Nós vamos começar o nosso Confident com uma das principais integrantes da equipe! Obrigada! Vamos lá! Tá legal! Então... Vamos sair pro dinner! Ou... Pra janta! Ou sei lá o que... Bom... Então... Eu não deveria ir jantar com você porque é só... É a hora que eu vou me encontrar com os rapazes! É bom eles não saberem disso, mas... Depois da janta eu vou lá com eles! Ahm... Então... Tem uma coisa que eu queria falar com você, Jack! É sobre a Shiho! Oh! Eu não esperava por essa! Bem... Eu... Tenho ido visitá-la no hospital e tudo mais! Ela... Disse... Que sentia muito! Ela sentia muito por... Não me falar sobre o Kamoshida! Sobre todas as coisas que ele estava... Fazendo com ela! Mas... Tudo isso foi minha culpa também! Eu... Nem sequer percebi... Tudo que ele estava fazendo ela passar! Eu não estava lá por ela! Então... Eu... Pedi desculpa também! Huh! E você se sente melhor agora? Uhum! Eu finalmente pude contar pra ela tudo! E... Eu não me segurei mais em nada! E... Se lembra de como o Kamoshida tratava a Shiho? Dizendo que ia tirar ela da equipe se eu não dormisse com ele? Eu... Só concordava porque... Eu não queria arruinar os sonhos da Shiho, mas... Agora parando pra pensar... Eu jamais deveria ter feito isso! Ele... Ele não iria ousar tirar ela só por causa disso! Eu seriamente deveria ter... Duvidado de que ele faria isso... Pra começar a conversa! Mas no fim... Talvez eu... Não acreditasse nas habilidades dela! Não! Não! Você deveria ter acreditado mesmo, mas... Tanto faz! Já passou! Tá tranquilo! Eu sabia! Eu... Eu fui uma estúpida! Não! Não! Mais ou menos! Águas passadas! É por isso que eu... Acreditava na autoridade do Kamoshida! Ah... Um... Jack... Você se lembra da última vez que eu... Falei com você sobre isso? Quando... Eu estava tendo aquela ligação no Kamoshida e... Comecei a chorar! Eu me senti tão sozinha! Tão assustada! Mas... Graças a você estando lá... Eu decidi não ir! Eu fiquei um pouco surpresa pelo... Quão insistente você era, mas... Agora eu entendi que você só estava lá pra me ajudar! Muito obrigada! Ah... Eu não poderia te ignorar lá! Estava chorando pra caramba! Você é tão doce, Jack! Naquela época... As pessoas me chamavam de todos os nomes! De... Princesinha Vagabunda... A Garota do Kamoshida... Fiquei cansada disso muito rápido! Mas pra falar a verdade... Algum dia eu quero poder tirar essas etiquetas... De uma vez por todas! Ei! Os personagens são o poder do nosso coração, não é? Quer dizer que... Se o meu coração ficar forte... O meu persona também vai! Então eu quero fortalecer o meu coração! Assim? De graça? Eu quero que meu coração seja forte pra poder ajudar as outras pessoas à minha volta! Eu realmente espero que possamos salvar mais pessoas em apuros! Assim como nós... Salvamos quando mudamos o coração do Kamoshida! Embora... Pra ser honesta eu... Não sei o quão forte eu consigo ser... Mas eu vou encontrar uma resposta! Isso eu prometo! Tá bom! Estou curioso pra saber como vamos chegar nessa resposta! Mas vamos encontrá-la juntos, Anne! Sério? Obrigada! Eu... Acho que já me sinto um pouco mais forte agora! Eu acho que isso não conta, não é? Ah, bem eu... Vou estar contando com você a partir de agora! Vamos treinar juntos para fortalecer nossos corações! Legal! E assim começamos o nosso golfe das Coentas Kamaki! Ou melhor... Vamos pro rank 2 dela! Mas... É basicamente o começo agora! Esse de fato! Pra mim é o começo! Um coração forte, não é? Hum... Oh, sim! Que tal isso? Eu... Não vou mais tomar... Refuse dos refrigerantes! Digo... Eles são de graça então! Não tomar significa que eu tenho uma forte convicção, não é? É claro! Ah... Isso não conta? Bye! Eu acho que não, mas tudo bem! Até mais, hein? Isso é bom! Além disso, eu... Estou pensando em como fortalecer o meu coração! Se eu tiver alguma ideia, eu vou falar com você, tá legal? Espero que... Possamos nos ver de novo outra hora! Ah... Então... Sem refus... Como é que é? Eu... Só tava brincando com aquilo! Eu duvido que você tava brincando! Ah... Então... Que tal você... Me ajudar a treinar o meu coração? Eu achei que a gente já tinha concordado com isso! Apenas me avise quando for uma boa hora pra você, tá legal? Tchau! Essa garota, cara... Não é mais especial! Enfim... Agora que estamos aqui... Essa é a mensagem que eu estava esperando... É! Você não se esqueceu, não é? Você sabe! Sobre o panfleto! Relaxa, Mishima! Relaxa! Não esqueci! Precisamos descobrir a verdade sobre aquele serviço de empregada! Eu estou na rua central bem agora! Então venha me ver se estiver interessado! Eu tava lá... Eu tava lá agora com a Anne, cara! Por que que eu voltei pro Leblanc? Ok! Eu vou estar esperando você! Eu literalmente estava no restaurante em frente aonde o Mishima vai estar parado! Meu Deus do céu! Olha só! Literalmente! Ai, Mishima! Você se lembra daquele grupo que estava dizendo que iria hackear os websites em nome da justiça? Eu tinha algumas esperanças deles, mas então... Acabou que eles eram só posers! Os efetuativos são os verdadeiros heróis aqui! Eu quero ajudar sempre que eu puder! Ah, então nós vamos fazer a operação Made Watch hoje à noite, certo? É... Pode apostar que nós vamos! Maravilha! Eu estava esperando por isso! Espera! Você... Já mudou de uniforme? Eu acho que essa é uma boa ideia, não é? Nós vamos nos encontrar com... O Sakamoto lá no apartamento dele, certo? Vamos parar no meu olho, espero que eu possa me mudar... Me trocar também! Então nós vamos finalmente fazer isso, não é? Vocês acham que não tem problema? Operação Made Watch, mano! Ah... É... Operação Made Watch... Ai, meu Deus! Ah, bom... Se acabar sendo só um scanner, a gente pode simplesmente dar o fora! O apartamento está vazio, então! Não é como se ele estivesse zoando a casa de alguém, ou sei lá! Ah... Eu ainda estou um pouco preocupado com a ideia de qualquer jeito! Está tudo bem! Relaxa! Você é bem covarde, hein? Eu sou o seu líder, moleque! Para não pensar... O Sakamoto até que tem um cérebro, sabe? Mas se for esse o caso, então... Então... Sim! Hã? Ok! Pode ligar! What? Ah... Vai você, Mishima! Eu... Acho que serve também! Pode falar, Mishima! Liga lá! Eu? Eu... Eu não sou bom com esse tipo de coisa! É sério! Por favor, Turner! Ai, meu Deus! Que marica, viu? Obrigada por ligar! Aqui é o serviço de empregados da Victorious! Ah! Eles atenderam! Hey! Shhh! Imagina que esteja interessado em nossos serviços, hm? Serviços? Tem alguém em particular que você quer pedir? Hã? 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 Alguém que nós queremos pedir? O que a gente faz aqui? Hã... Sei lá! Eu não tenho preferência nenhuma. Não conheço o serviço de vocês. Muito bem, então! Vejamos aqui... Nós temos uma empregada... disponível em 20 minutos! Eu posso pedir o seu endereço? Cara Vai mesmo rolar Um serviço de empregada, não é? Ei, ó O que a gente faz Quando ela chegar aqui? Eu estava pensando em fazer ela cozinhar alguma coisa E é claro Eu não ligaria se Ela fizesse outros serviços também Ah Será que a gente deveria fazer uma reunião estratégica? Eles disseram 20 minutos, né? Ah, droga, eu tenho que usar o banheiro Já está quase na hora Você estava lá por um bom tempo, Rild Está bem? Você lavou suas mãos? Você... Hã? Eu? Você parece bem nervoso Ah, meu Deus Nós somos estudantes ainda Será que a gente pode pedir esses serviços? Hã? What? Você não sabe? Como assim? Hã? Você deveria ter pesquisado E se eles descobrirem Quem nós somos? Wait Como é que eu ia saber? Afinal Por que que importa a idade Para serviços de empregada? Nós vamos estar fritos Se o seu número aparecer No identificador de números deles Uh-oh Olá Serviço de empregada Hã? Ah Ela já está aqui? Isso são 5 minutos mais cedo O que que a gente faz? Eu não estou mentalmente preparado Oh A porta está destrancada Será que eu posso entrar? Não vai rolar para mim, cara O meu estômago está embrulhado E minhas mãos estão todas suadas Tá legal Você correndo o resto, tá bom? E não deixar ela descobrir Que você é um adolescente Eu te dou cobertura Só que De bem longe Tipo Lá na varanda Quê? Eu também não posso fazer isso, Turner A gente vai deixar isso nas suas mãos É sério? Ai meu Deus O Ryu e o Mishima Foram para a varanda Ai meu Deus Ah Com licença Aí está você Bem vindo, mestre Eu vou realizar todos os desejos Do seu coração agora Miau Eu sou a Becky E é um prazer servir a você hoje Ai meu Deus Ah Oi Oh, mas Que descuido meu Eu deveria explicar Os meus serviços Para você, mestre Mas O que você gostaria Que eu fizesse hoje? Os básicos Incluem Faxina Cozinhar Lavar a roupa Mas Também tem outros Serviços Que eu posso Providenciar Para você Se você desejar Hum? Você parece jovem, mestre Será Será que você é Um adolescente? Ah 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 Não, eu Eu estou na faculdade Moça Uau A sua pele é tão nova Hum Você não está mentindo Para mim Está Hum Eu vou esperar Para te dar Esses outros Serviços Quando você for mais maduro Mestre Então Eu vou embora agora Nem ferrando Quieto Tem alguém aí? Ah Não Merda Corre Mishima Mishima Sakamoto E você É Oh Vocês pediram Num serviço Aqui Especificamente Ah Espera Ah Ah Você Ah 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 É É verdade Você não sabe Quem sou eu Essa é a nossa primeira vez Nos encontrando Sim É a primeira vez Que nos vemos Mestre Inacreditável Sim Sou eu A professora Da sua turma Ai Ai Meu Deus Eu estou ferrada Não estou Eu não acredito Que eu fui pega Pelos meus próprios Alunos Kyawakame Eu deveria ter aceito Esse emprego Fora da cidade Mas Eu precisava Estar perto Da escola Para que eu pudesse Ir para lá Logo depois Que eu terminasse De trabalhar Quem foi que contou Sobre isso Para vocês Ah Foi A senhorita Shono Não foi Aquela vadia A senhorita Shono A professora de inglês Ela tem me desbilhotado Todos os professores Desde o incidente Do Kamoshida Você Vai falar Para a senhorita Shono Sobre isso Ah Como assim Claro que não Hum Parece que você Não está se fingindo De qualquer forma Eu estaria em apuro Se você contasse Sobre mim Para alguém Ah Ei Ah Se você for ficar Do lado de algum professor Fique do meu lado Tá legal Eu estou cuidando Da sua classe Afinal E eu prometo Que se você Não disser Para Shono Sobre isso Eu farei Qualquer coisa Para você Qualquer coisa Desculpa Desculpa Olha Não vai ser Nada legal Para você também Se as pessoas Descobrirem Que você ligou Para esse serviço Esse endereço Aqui nem é A sua casa Não é Acho que pelo menos Nisso vocês pensaram Ei Olha só Nós tivemos um plano Bem calculado Aqui para isso Entendeu Bem eu Prometo Manter um segredo Sobre isso também Então Por que nós dois Fizemos que isso Nunca aconteceu Eu vou tratar Como se você Tivesse cancelado Então Você não vai ter Que pagar por nada Tá legal Bom Dito isso Eu estou indo Não diga nada Sobre isso Para ninguém Na escola Entendeu Apenas haja Como se nunca Tivesse acontecido Entendido Ok Tchau Meu Deus Eu me sinto exausto Eu só quero ir Para casa agora Maldito Mishima E Ryud Quem seria uma hora Dessas Eu não sei Mas eu juro Se for o Ryud Eu acabo com a raça Dele O Mishima Ficou super animado Para Para o nosso próximo alvo Mas alguma coisa Me diz que Ele Está se metendo em apuros Talvez nós Devessemos falar com ele Ele disse que Vai estar em Harajuku Então Eu vou avisar ele também A neve doer né Fazendo planos para amanhã Se você responder As pessoas imediatamente Quando estiver ligando Para você Numa hora super inconveniente Você pode marcar Um encontro com a pessoa No dia seguinte Se você responder na hora Você ganha pontos extras Ou seja Nós vamos sair Com o Ryud Um Mishima E para Harajuku amanhã Bom eu Não conheço muito Tóquio Então é uma boa chance De se familiarizar com a área Eu acho Então O que você acha? Você vai para Harajuku amanhã Com o Ryud É claro que eu vou Só temos a ganhar com isso Tá legal Vamos nos encontrar lá então Você vai se encontrar Com todo mundo em Harajuku Amanhã não é? Bom É melhor você Uma boa noite de sono Eu tava tendo Se O Ryud Não me acordasse na hora Mas Aí vamos nós Amanhã para Harajuku Uma parte popular Para os turistas E Tem muitos jovens lá Com roupas bem engraçadas Vocês vão ver Enfim Eu tô cansada Só quero dormir agora Você vai se encontrar E aí Legenda por Sônia Ruberti